Olá, você vai ver nessa edição, Tribunal de Contas de Mato Grosso emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de seis prefeituras. Os detalhes agora no TCE Notícias. União do Sul, Tabaporã e Nova Nazaré também tiveram os balanços de 2020 favoráveis. Veja o julgamento dos processos das contas de governo desses municípios. O município de União do Sul cumpriu os limites constitucionais relativos à administração fiscal e também nos investimentos das políticas públicas de educação e saúde. No julgamento em plenário das contas de governo dessa prefeitura relativas a 2020, não foram detectadas irregularidades nas regras de final de mandato, compactuadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o relator do processo, conselheiro José Carlos Novelli, as irregularidades remanescentes não têm força de reprodução reprobatória das contas. O voto de permissão de participação é favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício 2020 da Prefeitura de União do Sul sobre a responsabilidade do senhor Cláudio Amiro Jacinto de Queiroz com as recomendações escritas no voto integral. O conselheiro José Carlos Novelli ainda relatou as contas de governo de 2020 das prefeituras de Itabaporã e Nova Nazaré. Na leitura do voto, destacou o correto recebimento e aplicação de recursos recebidos durante a pandemia da Covid-19, sem a identificação de falhas que prejudicam o comprometimento orçamentário, financeiro e patrimonial dos dois municípios. O relator emitiu os votos pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo das prefeituras de Itabaporã e Nova Nazaré. Os votos foram acompanhados por unanimidade do pleno. Em sessão extraordinária realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, os conselheiros emitiram parecer favorável às contas das prefeituras de Nova Lacerda, Indiavaí e Salto do Céu. Acompanhe na reportagem a seguir. As contas anuais de governo da prefeitura de Nova Lacerda, referentes ao ano de 2020, receberam por unanimidade do pleno parecer prévio favorável à aprovação. O conselheiro Antônio Joaquim, relator do processo, destacou que o município respeitou os limites constitucionais e legais relacionados aos gastos com saúde, educação e com pessoal. E ainda não foram identificadas no processo, irregularidades no emprego dos recursos públicos nas demais áreas, cumprindo assim a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação aos procedimentos de contabilização com a transferência de contas dos atos de gestão, eu ou de governo no enfrentamento da pandemia, Covid-19, não foram identificadas irregularidades no emprego dos recursos públicos. Do que concerne as regras fiscais de final de mandato, saliento que não houve a constituição da comissão de transmissão de mandato, uma vez que o senhor Wilson José da Silva foi reeleito para o período 2021-2024, resiste ainda que não foram identificadas irregularidades relativas ao final de mandato, cumprindo assim o dispositivo legal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. As contas anuais de governo de 2020 do município de Indiavaí também receberam parecer prévio favorável à aprovação. O conselheiro Antônio Joaquim, em relatório, destacou que os limites constitucionais e legais foram cumpridos pelo gestor público, assim como a aplicação de recursos financeiros no combate à pandemia da Covid-19. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Indiavaí, exercício 2020, e a responsabilidade dos gestores aqui citada. É como voto, presidente. Outro processo que também recebeu parecer prévio favorável à aprovação foi o das contas de governo do mesmo ano da Prefeitura de Salto do Céu. De acordo com o relator, conselheiro Antônio Joaquim, o gestor municipal também cumpriu os limites constitucionais e legais quanto à aplicação dos recursos públicos e ainda fez os repasses legais dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaco que o município respeitou os limites constitucionais relacionados aos gastos de saúde com DEB e repassos legislativos, bem como quanto às despesas com o pessoal, conforme demonstra a tabela aí à disposição de vossa excelência. Com relação aos procedimentos de contabilização, transparência e pressão de contas dos atos de gestão de governo no enfrentamento da pandemia, não for identificada irregularidade ao emprego dos recursos públicos, no que consegue a regras fiscais de final de mandato, saliento que houve a construção da comissão de transmissão de mandato e não for identificada irregularidades relativas ao final de mandato, cumprindo assim os dispositivos da RF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e resolução do Senado Federal 43. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri